Fala, pochinhas! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de modelo pronto nesse canal. Eu tô muito feliz e animada por esse vídeo. Já peço, sim, o seu like. Fala sério se eu não mereço. Tá faltando pouco tempo pro Enem? Eu vou te ajudar. Então, deixa o seu like. Mas o mais importante, ó, aperta o botãozinho vermelho aqui. Inscreva-se nesse canal. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um super intensivão pro Enem. 30 aulas, no mínimo, nos 30 dias que estiverem faltando pro Enem. Então, ó, já vai aquecendo tudo. Vai ter modelo pronto. Vai ter o curso completo de redação. Não deixe de se inscrever, porque senão você vai perder esse intensivão. E depois vai se arrepender. Ativa o sininho também pra não perder. Show de bola! Tranquilo! E se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Ana Luiz. Eu sou estudante de letras e youtuber de educação. Mais conhecida como Poxa Lulu. Chamam de Poxa Lulu, entendeu? Ninguém sabe que meu nome é Ana Luiz. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Eu vou tentar ser breve, porém, eu não tenho como te passar um modelo pronto e não explicar nada. Eu não vou só ler o modelo. Eu vou dar uma explicação. E você que tá pegando agora, você tá pegando agora mesmo, faltando pouco tempo, você tem que entender que não é só pegar um modelo. Você vai precisar adaptar pros temas. Você vai ver que os modelos, né, sendo de um parágrafo ou de redação completa, ele tem lacunas pra você preencher sobre o tema. E é justamente por isso que eu preciso que você fique até o final. Inclusive, você sabia que pesquisas mostram que nove a cada dez pessoas não assistem um vídeo educativo até o final. Isso significa que se você assistir, você já está à frente da sua concorrência. E é óbvio que o melhor sempre fica pro final, não é mesmo? Uh! Bora lá, então. Bom, vou começar com a introdução. Jura? Jura? Jura, eu sei que você vai começar por ano. Então, vamos lá, gente. Você quer brincadeirinha, né? Rapidão aqui, rapidão. Vou te passar qual é o passo a passo de uma boa introdução nota mil baseada nas redações nota mil, porque eu não sei se você sabe. Eu leio, analiso e comparo todas. Isso mesmo, eu disse todas. Todas as redações nota mil que já foram disponibilizadas nessa internet justamente pra trazer o que elas têm em comum. E te dar de mão beijada. Isso mesmo, eu sou um milagre na sua vida. E também baseado no material dos corretores do Enem, porque não só tenho acesso a todos eles, como também trabalho com muitos. Então, vem comigo. Seguinte. Primeiro, introdução, checklist. O que você deve fazer preferencialmente? Começar a sua introdução. Tô abrindo o olhão pra você prestar atenção. Anota aí. Começar a sua introdução com repertório sociocultural pertinente ao tema. Depois, você vai apresentar o tema contextualizando esse repertório com ele. E depois, apresentar tese explícita. Ou seja, dividida em dois argumentos. Não entendeu nada do que eu falei? Não tem problema. É exatamente por isso que você precisa se inscrever nesse canal, porque vai rolar o curso completo. Intensivão pro Enem. Mas você já vai ver um pouquinho aqui na prática do modelo. Não sai do vídeo. Não desiste agora. Você é forte. Não desiste, porque isso aqui é uma mina de ouro. Isso aqui ajudou muita gente a tirar 900 mais, tá? No último Enem. Aliás, em todos os últimos, desde que eu entrei no YouTube, que foi em janeiro de 2018. Você quer prova? Vai lá no meu Instagram, poxa, Lulu, que tem vários e vários e vários prints nos meus destaques. Inclusive, eu posto dicas também por lá. Então, se fosse você, me seguia. Vem comigo, ó. Primeiro, vou começar com o repertório sociocultural. Peguei aquele repertório bem coringa. O que é coringa? Que serve pra praticamente todos os temas, se não todos. É por isso que é um modelo pronto, que serve pra qualquer tema. Vem. Ao afirmar em sua célebre canção, O Tempo Não Para, o poeta e compositor Cazuza faz, de certo modo, uma comparação entre o futuro e o passado. Não sei se você conhece essa música. Eu vejo futuro no meio de passado. Eu vejo museu de grandes novidades. Então, inclusive, o primeiro modelo que eu coloquei nesse canal era falando da música Cazuza. Sério. Muitas de... Ah, eu sei Cazuza, tirei mais de 900, nananã. Por isso. Esse aqui é o segundo modelo do Cazuza que eu fiz, adaptando o primeiro, que hoje eu já não gosto tanto. Gosto mais desse. Mas comecei assim, por isso eu tenho um amor. Vem. Por que que essa música é boa? Porque eu já te falei um milhão de vezes, poxinha. Já te falei um milhão de vezes que todo o tema do Enem é um problema e não é um problema que surgiu ontem, meu Deus. É um problema atual, mas que não significa que surgiu ontem, nem hoje, né? Ele existe, possivelmente, há décadas, séculos, milênios, enfim. E por isso está sendo tratado no Enem, porque é importante trazer o debate à tona, entendeu? E esse repertório, então, ele faz essa analogia do passado com o presente. E aí, obviamente, você vai trazer um repertório histórico logo em seguida. Como, poxa Lulu? Vem comigo, ó. De fato, quando eu uso de fato, eu estou colocando para o corretor o meu ponto de vista, ó. De fato, ele estava certo. Pois, ó, ou a... Aqui, eu abri a parênteses, eu ia dizer, acho. Abri parênteses. Problema do tema. Você vai usar palavras do tema aqui. Eu não disse que o segundo passo da introdução é reapresentar o tema? Então, aqui. Não é um problema exclusivamente atual. Uma vez que acontece desde, ó, ou a alusão histórica. Ai, poxa Lulu, mas eu odeio história. Então, eu estou perdida. Claro que não. Eu tenho um curso completo e gratuito de repertório sociocultural, curso Redação e Movimento, que está disponível nesse canal. Esse canal é o melhor canal de redação que você já viu. E disponível. Viajei o Brasil. Vários lugares para gravar repertórios de todas as áreas que são reconhecidas pela banca do Enem, divididas pelos eixos temáticos, dez principais eixos temáticos. Então, não deixe de conferir. Está a playlist lá, curso Redação e Movimento. Uma super produção, uma das minhas maiores produções. Não perca. Poxa Lulu, onde eu encontro esse modelo? Link do Telegram aqui na bio. Está o PDF todo bonitinho, com explicações, com cores diferentes para você poder fazer adaptação. Vai aparecer na tela? Vai, porque eu sou boazinha. Mas não deixe de pegar o PDF aqui embaixo no meu Telegram para você não perder. Ah, eu tenho outros modelos que eu sei que você tem outros. Mas aí, está lá na minha plataforma online, que você sabe que eu tenho também minha plataforma de correção de redação, que é a melhor, eu posso afirmar com toda certeza, a melhor plataforma de redação, de correção de redação do Brasil. Com mais tecnologia, várias funcionalidades exclusivas da plataforma Poxa Lulu, além de, claro, correções detalhadas que se destacam no mercado aí. Bom, se você quiser conhecer mais da minha plataforma, também tem um tour completo, que é o vídeo anterior aqui. O que está faltando, Poxinha? Poxinha, está faltando a nossa tese. Não desiste não, a gente ainda está na introdução. Não desiste não, ó. Hum, estou olhando. Desse modo, na contemporaneidade, as dificuldades ainda persistem. Seja por ou pela ou pelo, argumento 1 da tese. Seja por ou por ou pela ou pelo, argumento 2 da tese. O que é isso? São as palavras que você vai usar. Por que as dificuldades ainda persistem em pleno século XXI? Por que esse problema do tema ainda persiste, mesmo sendo um problema que não é exclusivamente atual? É a falha estatal? É uma ausência de educação? É uma educação deficitária? Tem vários argumentos que você pode encaixar aqui. Você vai encaixar, tá? E aí, vai depender da hora, do que você pensou no momento. Não significa que os seus argumentos serão piores do que outros que usarem o mesmo modelo. E é isso que é legal. Cada um pode usar o mesmo modelo, mas faz adaptações, coloca argumentos diferentes, às vezes troca os conectivos e pronto. Já é uma outra forma de apresentar. Entendeu? E não, não tem plágio para modelo pronto na redação do Enem. É humanamente impossível que todos os corretores do Enem conheçam todos os parágrafos prontos existentes. Por isso, o Enem não exige isso dos corretores. Beleza? Bom, como eu já disse, esse PDF está no meu canal Telegram com explicações a mais. Eu vou passar já para os desenvolvimentos, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E aí, sabe aquele 9 a cada 10? Então, provavelmente, 5 já saíram no vídeo. 50% já saiu, porém, você está aqui. E se você está aqui, já valeu para mim, meu amigo, porque você vai conseguir o que você quer. Bom, qual é o checklist? Qual é o passo a passo dos desenvolvimentos, pochinha? Vem comigo. Primeiro, tópico frasal com retomada do argumento da tese. Tópico frasal é o período que vai resumir o assunto do parágrafo. É justamente por isso que você tem que retomar o argumento da tese referente a ele. Uma vez que a sua tese explícita serve justamente para evidenciar o seu projeto de texto. Ou seja, você está apresentando dois argumentos, sendo que você vai falar sobre cada um deles em cada um dos seus desenvolvimentos, na ordem. Competência 3, batendo firme. Bem, então, tópico frasal com retomada do argumento da tese. Seguido de, mais uma vez, repertório sociocultural, mas aí é outro repertório. E, se possível, de outra área do conhecimento, tá? Seguido de contextualização desse repertório, ou seja, a relação do repertório com o tema e com os seus argumentos. E, por último, um desfecho crítico, preferencialmente. Mas pode ser um desfecho brevemente conclusivo também, tá bom? Beleza, pochinha Lulu! Eu vou ler aqui apenas o primeiro desenvolvimento para o vídeo não ficar muito longo. Mas, como eu já disse, o PDF completo está no link da descrição. Ó! Sobre essa perspectiva... Que perspectiva? A perspectiva que foi tratada na introdução. Isso aqui é o operador argumentativo interparágrafo. É uma das exigências do Enem. Não precisa ter, obrigatoriamente, no primeiro desenvolvimento, mas precisa apresentar pelo menos dois no seu texto. Não sabe o que eu estou falando? Mais uma vez, inscreva-se nesse canal, porque você vai entender tudinho no nosso intensival, tá? Sobre essa perspectiva, convém enfatizar que o... Ou que a sinônimo do argumento 1 da tese... O argumento que você trouxe na tese da introdução aqui é um sinônimo. Está entre as principais causas do problema do tema. Aqui você vai retomar, sim, as palavras do tema, tá? Eu não falei que depois é o repertório? Então, nesse momento, possivelmente, você vai ter pensado em um repertório que tenha relação com esse argumento da tese. E, obviamente, que tem relação também com o tema, tá? Bom, nessa óptica... Nessa óptica... Durante O ou durante A... E aí eu coloquei entre parênteses. Repertório histórico, caso você queira usar uma alusão histórica. Caso você queira usar uma citação, uma constituição, também pode, ó. Nessa óptica, de acordo com a... E aí você vem com a citação ou com a constituição, tá? Ou voz de atoria, pesquisa, dados estatísticos, não importa a área do conhecimento. Importa que você vai fazer alterações aqui do elemento coesivo, dependendo do tipo de área que você queira, tá bom? Explica um pouco, use o repertório que você escolheu. Lembrando que eu tenho meu curso de repertório. Cara, você tem que assistir a uma das minhas melhores produções. Bom, sob esse viés, que viés do repertório ou de maneira análoga, é muito importante que você seja... Poxinha, brincadeira, hein? Tava gravando aqui e a câmera, pá, desligou do nada. Então, vamos continuar. Eu sei onde eu parei, tá? Eu sei onde eu parei. Eu parei na parte da produtividade do repertório. É muito importante que você saiba que todo repertório precisa ser produtivo. Ou seja, ele precisa estar muito bem contextualizado, integralizado. Então, pense. Por que você escolheu esse repertório para esse argumento, para esse tema? E treine aí na sua casa, se essa for a sua dificuldade, inclusive, como se fosse uma questão discursiva, sabe? Treine por um tempo isso. Vai ali no seu calo. Essa é a sua questão? Essa é a sua questão? É isso que te traz problema? Então, fique treinando só isso por um tempo, tá? Pegue eixos temáticos, repertórios e fique justificando por que repertório X seria válido para o tema Y, sabe? Isso é bom para te ajudar na produtividade. Além de, claro, ler redações exemplares, ler redações nota mil. Se você está dentro da minha plataforma, também nós temos o espaço Raul da Fama, que é o espaço reservado e exclusivo de posto alunos para posto alunos, com correções de especialistas de redações acima de 900. Então, também um espaço incrível de estudos. Bom, por último, no desenvolvimento, é o desfecho, tá? Aqui a gente colocou um bem simples para você também preencher a lacuna, que ficou assim, ó. Dessa forma, conectivo conclusivo, né? Último período do parágrafo, é inaceitável que em pleno século XXI, tananã, 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 esse problema ainda persiste na sociedade. Contextualize um pouco com o tema, com o problema. A gente deixou um espaçozinho aqui para você apresentar esse desfecho, para você preencher um pouco mais. Show! Como eu disse, não vou ler o segundo desenvolvimento para não ficar tão grande, mas o PDF completo está... Ah, eu ri. Engraçado. Está aqui no link do Telegram, e também temos esse modelo dentro da minha plataforma, assim como muitos outros, né? Todos os meus modelos estão disponíveis dentro da minha plataforma. Minha plataforma melhor do Brasil, eu já falei isso com vocês, né? Inclusive, nesse último aí período, ó, correria para o NEM, é super importante que você tenha correções com especialistas, e eu entrego quatro por mês detalhadas, tá? Bom, conclusão. O que você precisa apresentar na conclusão? Tópico frasal conclusivo, proposta de intervenção completa, ou propostas de intervenção, tá? Completa o quê? Com cinco elementos exigidos e um desfecho preferencialmente circular, que é um desfecho que você retoma o repertório usado anteriormente. Vem comigo para você entender melhor, ó. Fica evidente que A1 e A2 são prejudiciais ao tema, e que, portanto, é necessário mudanças. A1 e A2 são os seus argumentos da tese. Então, esse é um tópico frasal em que você retoma os argumentos da tese. É muito interessante, mas não é obrigatório, tá? Você pode fazer um tópico frasal mais simples, caso queira, e ver de necessidade até para o seu parágrafo não ficar tão longo, tá? Bom, e aí vem a proposta de intervenção, que é a parte mais importante. O que é importante que você saiba? Que, para a competência 5, o Enem vai avaliar a presença dos cinco elementos. Agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Tem os cinco? 200 pontos na competência 5. Só que essa proposta, ela precisa amenizar os seus dois argumentos da tese, ou em uma proposta, junto, ou aí, caso você não consiga fazer uma proposta só para amenizar os dois argumentos da tese, você precisará, então, apresentar duas propostas. Se você apresenta duas, pelo menos uma precisa ser obrigatoriamente completa. Ou seja, uma precisa ser completa, a outra não. Só para você mostrar que você também pensou no segundo argumento, tá? Isso será importante para a competência 3, não para 5. Você apresentar duas, ou você apresentar uma que amenize os dois argumentos, isso é importante para o seu projeto de texto. Óbvio, projeto de texto é muita lógica. Faz todo sentido. Como que você apresenta dois argumentos, um em cada parágrafo depois, argumenta sobre eles e depois soluciona um só? Não faz sentido, concorda? Então, toda vez que não faz sentido, que há uma quebra de expectativa, você falha no seu projeto de texto, consequentemente, perde ponto na competência 3. Agora, a proposta completa é analisada na competência 5, a presença dos cinco elementos. Quem entender mais, tem muito vídeo aqui no canal sobre isso, e como eu já disse, teremos o nosso intensival, tá? Bom, para tanto, ou por isso, o, ou a, vem agente interventor. Possíveis agentes aqui para você colocar a escola, a mídia, ONGs, o governo, a polícia, vou até se quiser especificar, a polícia civil, a polícia federal, enfim, tá? Temos vários agentes interventores aqui. Um agente não vale mais ponto que o outro, ou seja, o aluno colocou a polícia, se o aluno colocou a escola, não, é a presença do agente que é avaliada. A coerência da proposta com o seu texto inteiro. Falou lá bastante sobre, sei lá, problemas educacionais, é óbvio que seria bom uma proposta interventiva ligada à educação, certo? Então, esse tipo de coerência. Aí, eu coloquei um detalhamento do agente interventor. Eu coloquei aqui assim, ó, há exemplo de X, Y e Z. Por que há exemplo de X, Y e Z? É um tipo de detalhamento. Exemplificar agente interventor é um tipo de detalhamento aceito pela banca. Suponhamos que você tenha escolhido a mídia. A mídia, há exemplos de TV, redes sociais e rádio. Pronto, já detalhou e já pode levar isso para o Enem se quiser. Porque a mídia, você consegue fazer campanhas educativas, campanhas de abrangência nacional para praticamente todos os temas também. Então, ó, carrega esse curingaço aí para você. Garantindo dois elementos. Deve promover. Aqui você encaixa a ação por meio de. Modo meio. E tenho certeza que muita gente já saiu desse vídeo, mas você que está aqui, você é vitorioso, você vai vencer, você vai atingir o seu objetivo. Por meio de, aqui você vai colocar o seu modo meio, ponto final. E eu inicio outro período para não ficar tão longo, ó. Nesse sentido, o intuito de tal medida é, e aqui você vai colocar a finalidade. Esses são os cinco elementos. Você, então, já apresentou propósito de intervenção completa. E, consequentemente, minimizar o ou a, coloque o tema, o problema do tema aqui, tá? Ponto final. Aqui, eu fiz uma conclusão com apenas uma proposta de intervenção. Então, o ideal é que nessa proposta, você consiga amenizar os dois argumentos da tese ao mesmo tempo. Caso você tenha dificuldade, aqui, bastava você fazer assim, ó. Ademais, é... Inicie outra proposta. Não precisa ser completa. Você pode colocar só agente, ação e finalidade. Pronto. Tá bom? Para retomar o segundo argumento da tese. Não precisa ser completa. É só para não quebrar a expectativa. Bom, aqui, vamos finalizar a conclusão com desfecho. Feito isso, vírgula. Coloquei um espaçozinho. Suponha onde você tenha usado lá a Constituição. Então, os direitos garantidos pela Constituição poderão finalmente serem colocados em prática. Se você tiver utilizado, né, a Constituição em algum momento do seu texto. Então, você está usando o repertório com uma visão mais otimista. Ou então, você pode fazer um desfecho com um fim mais simples. Não tem problema. Só para finalizar o texto. E também não é obrigatório. Mas é mais interessante. É mais visto em redações nota mil. Tá bom? Pochinhas, não se esqueçam que eu tenho um plano na minha plataforma especial esperando por vocês aqui nessa reta final para o Enem. Para você mandar suas redações e ter correções com os maiores especialistas do Brasil. Fora todas as nossas outras funcionalidades que são realmente diferenciadas do mercado nacional. Estou te esperando. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.